Tratamento VIP para o Sem Terra que invadiram uma fazenda em Tocantins. Após serem expulsos da propriedade, eles foram recebidos pela Prefeitura de Palmas com refeição caprichada. E depois ocuparam a sede do INCRA. Nas primeiras horas do dia, o movimento do Sem Terra acampou em frente à Prefeitura de Palmas. Um palanque já estava preparado para os discursos. O prefeito da capital, Raul Filho, do PT, não estava no local, mas foi representado pelo cunhado, que é secretário de governo. Ao final da manifestação, o banquete. Foi servido um café da manhã com direito a garçons contratados pela Prefeitura. Depois da recepção, este mesmo grupo invadiu aos gritos a sede do INCRA com paus e bandeiras. No dia anterior, os manifestantes foram retirados de uma fazenda produtiva a 60 quilômetros da capital, graças a um mandado de reintegração de posse. Há alguns dias, 3 mil militantes do MST invadiram o centro administrativo da Bahia, acampando perto da Secretaria da Agricultura. Por ordem do governador Jacques Wagner, do PT, o governo baiano doou diariamente 600 quilos de carne aos acampados, além de outros alimentos, e instalou 15 sanitários químicos postos à disposição. Ou seja, como se não bastasse o dinheiro federal, alguns governantes estão incentivando as invasões a usar dinheiro dos contribuintes para alimentar e muito bem os militantes do MST. Desse jeito, vale a pena invadir. Isso é uma vergonha.